Eu sobrevivi. Ele não. Droga. Eu só tenho decepcionado minha mãe, meu irmão, me metendo em brigas. Eu não quero mais sentir raiva. E eu só não sinto raiva... quando eu tô na academia, treinando com você. Mano, perca! Esteja na academia 7. Eu falo, retrucam, acho que está cego. É fácil te menosprezar, te julgar, sentados no computador atrás do celular. Um dia me disseram que sou louco por meu jeito de pensar. Senta aí, assiste até onde eu vou chegar. Me chamam de Mano Berna. Nem sempre quem te abraça, na real tá se importando. Seletivo, porque sucuri te mata, abraçando. Vou ir com quem vou, a foca até que esteja feito. O propósito vai se cumprir, de qualquer jeito. Podem me lançar pedras, com pensamentos tortos. Quando se vem da lama, adquire anticorpos. Caminho na faixa vermelha, sem medo de falhar. Corte as cordas e saiba com quem vai caminhar. Olhando dentro do olho, reconheço um por um. Quem é sincero no olhar, sem precisar da zoom. Muitos não conseguem, alguns caem no caminho. Mas se resta 1% de força, segue sozinho. Estrevo cada linha, com o sangue na mão. A tinta gosta de fogo, jamais será em vão. É mais que uma rinha, é uma missão. Arrepia quando falo, é só coração. Seguindo na linha, com o sangue na mão. A tinta gosta de fogo, jamais será em vão. É mais que uma rinha, é uma missão. Arrepia quando falo, é só coração. Seguindo na linha de frente, com o passo sorrateiro. Colocando o coração, onde só se vê dinheiro. É mais que motivação. São muitos quilômetros, a luz na escuridão. Tirando o peso dos ombros. E quem tá com nós escuta, não corre do problema. Sem medo da luta, nascemos, foi numa arena. O combate veio cedo, quando o chão era de terra. A cena é forte, pra quem nasceu numa guerra. Pense no agora da alma, tire uma reta. Não faça hoje, porque não se volta no tempo. Muitos vão tentar te parar, de norte a sul. Se não querem paz, incorpore o Sun Tzu. Escrevo cada linha, com o sangue na mão. A tinta cospe fogo, jamais será em vão. É mais que uma rinha, é uma missão. Arrepia quando falo, é só coração. Escrevo cada linha, com o sangue na mão. A tinta cospe fogo, jamais será em vão. É mais que uma rinha, é uma missão. Arrepia quando falo, é só coração.